Glória a Deus, exaltado e glorificado é o nome do Senhor. João capítulo 4, versículo 23 e 24, quantos acharam pode ser glória a Deus? Assim diz a palavra que é do Senhor. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Aleluia. Glórias a Deus. A Bíblia vai nos dizer que Jesus Cristo se aproxima dessa mulher samaritana. E essa mulher vai indagar a Jesus e dizer, Senhor, aonde devemos adorar? Os judeus dizem que em Jerusalém, os nossos pais, os samaritanos, dizem que é aqui neste monte. E Jesus vai dizer, é chegada a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, em espírito e em verdade. Jesus estava dando uma lição, não só naquela época, mas para o dia de hoje, nós que aqui estamos. Jesus estava dizendo, vai chegar o momento em que você vai poder estar no serviço, vai poder adorar. Vai chegar o momento em que você vai poder estar dirigindo o seu carro e vai poder adorar ao Senhor. Vai chegar o momento em que você vai estar na vigília e vai poder adorar ao nome do Senhor. Outra hora era, e precisava o sumo sacerdote entrar no santo dos santos. Agora o véu está aberto e você pode adorar ao nome do Senhor. Não importa a situação que você chegou aqui, você é adorador e não é a situação que determina como você vai sair desta vigília. Mas é o Deus que te trouxe aqui nesta vigília, que vai te encher, vai te renovar. E se você crer, já começa a abrir o teu coração. Porque Deus está aqui para falar contigo, para receber a tua adoração. Muitos podem dizer, irmão, mas aonde eu estou me vendo, tu não sabe a luta que eu estou passando. Mas aonde eu moro, tu não sabe o que eu estou passando, ei, adorador. Não é o lugar que determina quem você é. É o lugar aonde que você está. É o lugar, é você que determina quem você é no lugar que você está. Então não importa o tamanho da luta, irmão. Nesta noite comece a adorar. Não importa a situação. Nesta noite comece a adorar. Se você vem adorar, comece a falar com o Rei dos Reis. E Senhor dos Senhores. E Senhor dos Senhores. E Senhor dos Senhores. E Senhor dos Senhores.